Aí tinha o tiozinho assim do lado falando Gente, achei ela não erra, sabe? Aí ela só foi errada Foi exatamente o que aconteceu com o Moreno Não, cara, foi diferente Não, foi muito diferente Já sabe fazer a criminal, né? É isso que eu não erro O que eu vou fazer agora é o seguinte Quando a guerra me recuperar Depois eu vou dar os pijotes Então é boa Ei, mas vamos tomar os pijotes Vamos dar hack essa batalha, né? Ei, oi? É, ficou na rabada E agora vem de voadora Tá achando que é o Ryu No jogo aéreo Olha esse jogo aéreo Tacou a banana na plataforma Mais de game Brutal Rabado Deixa a rabo agir Debotão agora na impressão Não tá com uma porcentagem boa Pra ficar brincando Partiu pra cima Macaco vai macacá, ó Jogo acirrado Vá bem Não, poxa Anim na intimacy Tu soja Tris Ele paga Ele paga É doido É doido É doido Pat senta Esse jogo É doido A ölatas O o nosso alíno beck iiui vai momento momentos de tensão qualquer movimento pode ser aquilo que foi um para cada lado estilo dragon ball errou o pé é nossa troca na beloa na berola Pelo menos 20 anéis, o que é isso? Não! Isso agora! Sim! E o F1? O F1? O F1? É? É, é? É? Nossa, eu não tô vivo! A estrelinha andando spike! Porra, funcionou essa porra! É, não foi dessa vez, o counter é... Não foi, não tô vivo! Onde não? Onde não? Onde sim? Onde não? Vou manter minha boneca! Vou manter minha boneca! Vou manter minha boneca! Cara, eu lembro que ele tá no vídeo, podia passar várias bananas Vou manter minha boneca! É, eu não vou ficar com barba na pele lá! Tô, eu não vou ficar com barba na pele lá! Tô, eu vou ficar com barba na pele lá! Tem a impressão que o Rafael tinha que ativar o resto da vida Que perdoe Que perdoe a sua alegorela, claro Quem lembra de um beijo marido? Tô voltando aqui, dei uma paradinha pra comer um lanche, olha só aquele combo natural, cotidiano do macaco né, saca a banana, pega o Roy, os jogadores passando muito bem, olha só a mãozão mãozão, mãozão pula, pula pro lado, ae, e agora o macaco ficou em maus lençóis hein, voltou, conseguiu voltar pro chão, acertou a bicuda aérea, abaixou, olhou pro lado, vi se tinha alguém olhando, ei, av... novamente você se tornou drogas, eçons... Quedi uma caminhada pra receber suas 놓 Day 1, e os apesar no A's, um dos morrer da liga para receber seus dilemas, Se quiser, o Burtão quer entregar os pontos logo. Isso é uma faça? É, pô. Por que você tava nascendo com isso? Agora o que você vai me comer e vai ganhar? Vai dividir todo. Vai dividir todo. Esperar alguém comer Vai dividir todos os amigos Valgir ta vindo ai Tentativa do combo Olha a espamação De tilts O counter prematuro Nasceu de 7 meses Combo Não Não Passou o amendoim branco Expamação de tilts De novo Todo mundo espamando tilts Olha o espetinho Ih vai tomar não tomou o escudo Quase Back throw Vai voltar voltou DI diagonal Escroto Nossa que golpe ruim Vai voltar O jogador de jogador se estudou Muito bem Zé Bortão Então Rafaela contra a Fardal Não vai ter que trabalhar Ia acerta o feio Nossa É todo mundo acerta Se eu fizer Zé Burtão conseguindo recuperar sua percentagem porém ainda em maus lençóis Será que ele volta? Boa bom retorno agora errou, errou o tempo olha punição açoite eu tô tonto aqui pra querer volta bom retorno novamente os jogadores não querem ir pro meio da fase outro roubado vai matando matou agora matou com uma jogada aérea pegou a banana jogou fora que tava estragada deu os petidos é bortão o macaco quer fazer graça fica lá dando mortal aprendeu ontem parece aprender ontem vem com esse jogo aéreo macaco é bom no ótimo jogo aéreo de de kong tomou a churrasqueira lê boletim tomou muito bem de mais pra frente e bom agarrão pronto eu não teve técnica em será que dava errou a espada maçareco pegou queimou a banana flambor flambor mas é botão struggling to come back os dois com percentagem de morte errou esse trol falta 20% para matar vamo lá esse é o terceiro jogo da final escorregou na banana podia ter sido o movimento do churrasqueira deu a dancinha nossa belo combo agora sim bb 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 bb